Fala aí galera que acompanha o Barrigual TV Vai fazer mais um react Da semana Com o episódio do Mejor do Brasil Que é o A xirra do seu filho é melhor do que a sua É, que claramente É o esposo, né? A gente chama o pessoal do Gravina TV Danilo Soares A gente vai fazer mais um react aqui, né? Nesse canal, agora falando da xirra Que claramente essa xirra é muito melhor Que a antiga A gente vai pontualizar A gente vai confirmar isso Vocês só tem que concordar E a gente vai no react Logo depois da nossa Vinhetinha, né? Então, lembrando que o link Pro vídeo original vai estar aqui na descrição Como sempre Lavamos nós Um, dois, três E play Quando a nova xirra foi anunciada O projeto foi recebido com dois tipos de reação Havia uma parcela do público Que já conhecia a Noelle Você lembra que a internet pirou Nossa, o velho boomer queria chorar Quando anunciaram essa xirra Já estava ciente da qualidade do trabalho da Noelle Ficou entusiasmada Ficou ansiosa com o que estava por vir Mas tinha um outro grupo Um outro grupo formado por pessoas Que sacralizam os ícones de suas infâncias E entendem que qualquer repaginação desses ícones É um pecado Para esse grupo Reimaginar a xirra E tudo que existia É, não pode, né? É uma ofensa muito grave Uma ofensa a ser combatida Apesar da resistência desse segundo grupo A série foi em frente Contou uma história muito bem amarrada Ao longo de cinco temporadas Mesmo quem tiver qualquer ranço Contra a diversidade dos personagens Contra as relações entre esses personagens E os valores Cinco temporadas, né? Muita coisa, né? Cada temporada tem aqui uns três episódios Mais ou menos, né? Para a xirra dos anos 80 Tudo era estático, parado Nada mudava na horda Nada mudava no entorno da xirra Havia um combate a cada episódio A xirra sempre vencia Tudo continuava na mesma E aí a Mattel vendia uns brinquedos No reboot, não Eu teria um básico Para vender boneco, né? Tem surpresa em cada canto Tem ritmo Os personagens evoluem E os caminhos dessas evoluções São muito difíceis de antecipar Eu sei que você se surpreendeu Em algum momento dessa série Recentemente A Noelle Stevenson Falou sobre isso Quando ela estava só começando A imaginar a história de xirra Ela estava jogando Dungeons & Dragons E o RPG pode ter sido Uma influência imensa Eu comecei a jogar D&D Em quase o mesmo tempo Que eu comecei a desenvolver Xirra Em muito tempo Em 2016 E eu acho que Ainda não foi O que eu comecei a jogar D&D A Dora é um exemplo perfeito O que ela está pensando Ok, eu tenho que ser Um herói incrível Eu tenho que ser Um herói incrível Eu tenho que ser Um herói incrível Perfeito Shining Inclusive Em tudo que eu faço E isso não é ela Olha o RPG aí Lembrando que tem um vídeo Aqui no canal Sobre RPG Vai estar aqui na descrição Caso alguém queira assistir Já fiz uma propaganda O propósito de toda a ficção Que nós consumimos Nos traiu para a vida Esse é um dos propósitos Pelo menos Xirra faz isso muito bem Nesse reboot Ninguém começa por cima Ganhando tudo de graça Não É preciso Ganhar XP Para superar a própria inadequação É, isso mesmo Mas também vale para a cintilante Que se esforça Para compreender e dominar Os próprios poderes Vale para mim E para você também Porque nós dois Já nos sentimos Então os personagens Dando a Xirra Como se fossem os jogadores A gente vê aquele mundo A Xirra Interpretando os papéis Então é esse tipo De um afeto desconfortável Então é como Todos os nossos personagens Estão jogando Com esses tropas fantasy E seus roles Nesse mundo fantasy Mas também Eles se sentem Como realmente As pessoas normales São pessoas Que nós todos sabemos Em nossas vidas Que estão fazendo o seu melhor Em jobos Que eles não podem Necessariamente Ser cortados Para no começo A relação que mais faz A cabeça dos fãs Nessa série Certamente É a relação que existe Entre a Catra E a Adora Essa relação Assume diversas formas E manifesta Sentimentos conflitantes Ao longo das cinco temporadas Só que tem outras relações Igualmente úteis Para aquela tarefa Que a ficção tem De nos treinar Para a vida Uma dessas relações É a que existe Entre a Adora E a Xirra A primeira vista A Adora Só precisa da espada Para se transformar em Xirra E isso acontece De maneira imediata Só que não Não é bem assim Com a espada A Xirra se manifesta Na Adora E isso Isso é simples Como a cena de transformação indica Agora Para que a Adora Se manifeste na Xirra Para que a união Das duas seja completa Aí é bem mais complicado Esse É um processo Longo de aprendizado Como explica a autora Parece como se fosse o meu amigo Do Thor No primeiro filme É isso mesmo É isso mesmo Uma das muitas histórias contadas No reboot É sobre como Adora Precisa ser uma história Para poder desenvolver O papel de Xirra Plenamente Se parece complicado É porque é complicado E esse é o mérito Uma jornada inferior É isso mesmo Ela simplifica A complexa busca Pelo eu verdadeiro Uma busca Que cada um de nós Tem que encarar Uma hora ou outra A busca pela própria identidade A manifestação de uma essência verdadeira É o tema central em Xirra A Noelle Stevenson Encarou essa busca A artista Compreendeu cada aspecto Da própria personalidade E representou tudo isso Nos personagens de Xirra Ser autêntico Ser você mesmo Dá trabalho Principalmente quando você Mal sabe quem Ou o que você é de verdade Qualquer história De ficção Que ajude nessa tarefa É bem-vinda Legal E é por isso Que a nova Xirra É bem mais poderosa Que a original A nova Xirra Entende o papel Que ela tem Na formação da audiência E estende esse papel Para muito além Dos conselhos Do geninho Se encontrar Se você mesmo Dá um trabalhão Entender nem do corpo É Isso de querer ser Exatamente aquilo Que a gente é Ainda vai Nos levar E é isso aí Vai vir a Propagandinha É isso aí mesmo Vai vir uma propaganda Bem longa Esse foi mais um react Colab com o Breve na TV Do nosso canalzinho Barriba TV Também E só para vocês Saberem a títulos De curiosidade Sobre a Noelle Stevenson Que o Metálogo Não sei se era o foco Pode não ser Mas outros trabalhos Dela São os quadrinhos Da Lumberjanes E um webcomic Fantasia Chamada Limona E para vocês Ficarem mais felizes Esse Lumberjanes Foi lançado no Brasil Para a editora TV Então dá para achar fácil Para comprar Caso alguém Queira comprar Então é isso galera A gente vai encerrando Esse react Por aqui Muito obrigado Por assistir Lembrando Que o link Original do vídeo Vai estar aqui Na descrição Como sempre E muito obrigado A gente se vê Semana que vem Com o próximo react Deste canal Valeu galera Não esquece de curtir Compartilhar Traz coisinhas bacanas Para fortalecer É isso aí Valeu